A saracura do banhado é muito parecida com a saracura sanã. São saracuras relativamente bem comuns, que encontramos nos brejos e banhados da parte sul e sudeste do Brasil, mas também podem ser encontrados em vários países da América do Sul. É muito responsivo ao playback, então é interessante que não abuse tanto para não estressá-las muito. Nesse caso, como a gente está vendo no vídeo, foi necessário apenas um ou dois toques no playback para que elas saíssem no meio da rua e começassem a vocalizar. Como podemos ver, elas ficaram bem ativas respondendo a esse playback que a gente colocou. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro saracuras, mas essa é uma das saracuras mais legais de se observar pela facilidade, e também pelo charme da maxila e da mandíbula, que tem as cores de vermelho e azul. Um contraste bastante interessante que adiciona um charme todo especial a essa saracura. Um contraste muito bom para que elas saíssem no meio da rua e azul, que tem as cores de vermelho 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 e azul. Obrigado.